E aí, gente? Estamos hoje aqui, neste belo dia de sol. Estamos, eu, sem o Rodrigo, porém, com Mr. Lopa na área. E a gente tá aqui em Potsdam pra aproveitar este belo sábado maravilhoso e curtir este dia de céu azul e sol. E hoje é dia 1º de abril e esse vídeo aqui é uma novidade no canal Alemanizando, que o Alan está subindo com exclusividade neste momento. Vamos fazer um semanário. Então eu vou gravar um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho... Depois de 7 dias e aí eu lanço o vídeo pra vocês verem, porque agora é abril e a gente não vai fazer VEDA. Ah, não? Não, não. Quebrando paradigmas. Porque ano passado eu quase enlouqueci fazendo VEDA, né, gente? Talvez vocês lembrem disso. Então não vai ter, mas vai ter semanário em abril e se der certo a gente pode continuar, quem sabe, né? Mostrar esse verãozão alemão aí pra vocês. Então vamos passear a hipótese do Mr. Lopa. Bora! O dia tá lindo, tá muito gostoso, com muito protetor solar nós ficaremos bem. Protetor solar, fator 100, né? Pra nossa pele de palmito. Querubins. Bora! Fizemos uma pausa pra almoçar e a gente tá aproveitando que o dia está ótimo, estamos sentadinhos na grama. Eu e o Eric pegamos aqui um crepe de queijo azul, né? Que, sei lá o que queijo era, na verdade. Gorgonzola. Gorgonzola, boa. E um negocinho de cebola agridoce, tá uma delícia louca. E a tiazinha era muito simpática, né? Era uma alemãzinha, uma vovózinha que falava espanhol. Muito fofo. E aqui temos o Mr. Lopa que pegou... Um Bradford de porco silvestre. É bom. Será que é um javali? Não sei se é a mesma coisa. Então, amiguinhos, qual é a nossa situação aqui pós-almoço? A gente tá tentando chegar lá no Pike San Suu Kyi pra ver todos os palácios lindos aqui de Potsdam. A gente já se perdeu algumas vezes, mas agora estamos no caminho certo, inclusive posso vê-los já. Posso ver o parque com seus belos palácios. Não dá pra ver tudo ainda, né Mr. Lopa? Mas a gente sabe que a gente tá no caminho certo agora. Sim, é para lá. Basta ir lá, passando aqui pelo Yega Thor, que é o portão do caçador. Chegaremos lá muito em breve. Será que foi esse caçador que caçou o porco silvestre da tua salsicha? Faz sentido. Ficou um mistério. Gente, rolou uma situação aqui que eu não planejei. A gente chegou aqui no parque, que a maior beleza é ser um parque, né? Cheio de plantas. Só que a gente chegou ainda muito no começo da primavera e tá tudo morto. Gente, tá tudo morto. Oi! E agora? Pra nossa sorte o Rodrigo não tá aqui, então eu vou ter que voltar com ele aí um dia e fazer um vídeo só de pote. Estamos com tudo florido, lindo e maravilhoso. O que vocês acham? Já deixa o seu like aí pra eu fazer esse vídeo. A gente chegou aqui agora no Palácio de Sanssouci, que dá nome ao Parque de Sanssouci. E esse lugar aqui, ele é muito mais lindo no verão ou no outono, né? Quando ele tá verdinho, né? Neste momento ele não está incrível. Tá tudo meio mortinho aqui. Sei que não está morto, está hibernando. Porém, eu diria que de maio a outubro deve ser o melhor momento pra vir aqui. Que daí ou tá tudo, né, verde do verão ou tá tudo amarelinho do outono. E pra vocês verem como aqui é muito, muito lindo, eu vou deixar uma foto. Bora, gente! Uh! Gente, não resisti, comprei uma lembrancinha, um Playmobil do Frederico II. Maravilhoso, pra combinar com o nosso guardinha inglês lá na nossa estante. Então, a gente tava curtindo aqui no dia de primavera, tranquilás. A gente veio aqui no Landwehrkanat, que é um lugar muito popular nesses dias. A gente ficou ali só rateando, curtindo a vibe. Um legítimo e delicioso domingo de primavera em Berlim. Não tem como ser mais berlinês que isso, eu acho. Agora a gente veio fazer uma pausa pra um cafezinho. A gente veio aqui no Bonanza. Existe o Bonanza Café lá perto do Mauer Park, que é super bom. E aqui é onde eles, pelo jeito, torram o próprio café e tudo mais. É um lugar bem hipster até. Escondidinho aqui, assim, aqui atrás, no coraçãozinho de Kreuzberg. Inclusive ali, achei bem louco, tem uns cavalinhos. Vamos dar uma olhada. Tem uns pôneis. Então, gente, a gente acabou de passar ali no Fassbender, no Haus, que é tipo uma loja super legal de chocolate. E daí o Eric decidiu nos desafiar. Ele comprou quatro chocolates, 80%. 80%. Então, deve ser muito amargo. A gente vai comer ao mesmo tempo, e daí vamos ver quão bom é, né? Peraí, gente, eu tenho que parar de gravar que uma mão só não dá. Eu vou tentar comer tudo de uma vez. Vocês estão falando que vamos comer metade e tal, mas, gente, é só chocolate também. Tudo, tudo. Tenta aí. Vai lá. Um, dois, três, fora. É muito bom. É delicioso. É muito bom. A gente estava pensando que a gente ia ficar tipo, ó, que amargo, mas é super bom. É, não foi tão bom. É bem bom. Muito bom. Foi meio anticlimático, desculpa. Mas tá bom. Fica a recomendação, pelo menos, né? Viu? Pra que a gente não... A gente não se derrubou. É. Vitória. O que você está fazendo aí, Rodrigo? Eu estou separando várias perguntas que vocês fizeram no Facebook para organizar direitinho para os próximos animais. Mas ela responde. Sim, porque hoje está um dia meio, ah, meio, meé, assim, lá fora. Então a gente vai saber eu ficar em casa trabalhando. Eu estou aqui editando o próximo vídeo. O Rodrigo está aí separando perguntas. Hoje a gente já gravou um vídeo e meio. Então estamos bombando para o canal. E como hoje não está acontecendo nada demais, a gente vai encerrar o dia de hoje já. E amanhã a gente volta, talvez, com alguma coisa mais interessante. Tchus! E aí, gente? Hoje é dia 4 do 4, terça-feira. Rodrigo, venha para aparecer no vídeo. A gente está indo jantar. Levar nossas amiguinhas para jantar. Elas estão ali. Olá! E a gente está indo no? No Korea House. Um restaurante coreano que é aqui no bairro de Wedding. Que a gente já veio, já experimentou e já aprovou. Então a gente está vindo trazer a galera aí para ver se elas gostam também. Vocês sempre pedem aí dicas de restaurante. Estamos aí com uma dica nova. Vamos ver o que tem para comer nesse restaurante maravilhoso. É, jump gente, vamos lá. Vamos lá! Força! Isso é bem comum aqui em Berlim. Os parques infantis são mega elaborados. Então ter um pula-pula é bem comum, de certa forma. E tem coisas mais absurdas, inclusive. Talvez um dia a gente possa mostrar. Gente, vou falar para vocês. Quando a gente pensou em fazer esse semanário aqui, eu não me dei conta que, na verdade, nem todos os dias tem coisas interessantes, né? Já vai ser o segundo dia que eu ia dizer, ah, a gente ficou aí só trabalhando e foi um dia sem graça. E daí eu pensei, bom, não vou fazer isso de novo, né? Então eu vou mostrar para vocês o que eu comprei no supermercado. Porque eu acabei de chegar de lá e eu comprei umas coisinhas aqui. E elas são bem aleatórias, tá? Então não fiquem pensando que normalmente a gente vai no supermercado e compra coisas tão loucas. É só porque realmente eu tinha uma lista de precisamente essas coisas. Eu comprei, por exemplo, um quilo de feijão, dois pacotinhos de meio quilo. Cada pacotinho custou R$1,99. E a gente vai falar mais sobre isso num vídeo que a gente vai fazer sobre comidas brasileiras aqui na Alemanha. Daí eu vou dizer onde tem e toda aquela coisa. Eu comprei para fazer esse vídeo. Aí eu comprei também um e dois sacos de haribo. Porque, na verdade, eu dou de lembrancinha para os turistas no final do passeio, né, comigo. Para quem não sabe, eu faço passeios turísticos aqui em Berlim e no final você ganha docinhos. Então comprei para os meus próximos turistas. Aí, além disso, a gente decidiu que a gente vai fazer uma cheesecake de paunilha, né? Então, tá, a gente estava precisando de creme de leite. Isso aqui é o que eu considero mais próximo de creme de leite. É o zaner deles. Custa R$0,30, se eu não me engano, cada caixinha dessas. Se não for R$0,30 vai estar aparecendo aqui. Para fazer cheesecake não pode faltar, é claro, um monte de cream cheese. Então eu comprei cinco potinhos de 175 gramas cada de Filadélfia. E ficamos na guarda, né, para ver se o cheesecake vai ficar bom ou não. Aí eu comprei esse produto aqui. Fui na Rosman. Não sei muito bem como pronunciei em alemão direitinho, né? Porque os alemães, eles falam... Então, na Rosman. E comprei isso aqui para limpar forno e grill. Porque o nosso fogão está muito sujo. E uma amiga prometeu que esse produto aqui é milagroso. Então, fica aí a dica. Comprei também tofu, porque estava precisando e eu estava querendo. Então, comprei. R$1,99 o pacotinho, 350 gramas. E aí vem um momento que vocês talvez não saibam, mas eu sou a louca das plantas. Então eu fui lá no super e eu comprei dois vasos de temperinho, né? Eu comprei manjericão e alecrim. E eu fiz isso porque eu comprei um vaso novo incrível para plantar os meus temperinhos. Então eu vou mostrar para vocês também isso agora. Eu fui na TED, que é tipo um R$1,99 daqui, vamos dizer assim, né? Não necessariamente as coisas são tão baratinhas assim, mas elas são baratas em geral. E eu comprei essa latinha aqui para plantar ervinhas, né? Ela vem com terra e com semente, né? Para plantar as ervas. Porém, eu não tenho tempo a perder, né? Então eu já comprei elas nascidas e eu vou botar aqui dentro. E no outro pote que eu comprei igual esse, eu boto as sementes, né? E daí, enquanto eu como um, nasce o outro. E assim por diante, no ciclo sem fim, que nos guiará nessa natureza muito louca. E foi isso que eu comprei hoje. Então eu encerro aqui essa quinta-feira muito doida, que não aconteceu nada muito emocionante. Mas eu sei que vocês gostam de ver compras, então tá aí. Oi, gente! Hoje é quinta. Eu já estou passeando aqui faz um tempo com a nossa amiga Laura. Está sentada ali? Oi, Laura! Oi! E só eu não filmei antes, porque eu vou confessar para vocês que eu estou com uma dor de cabeça incrível. Uma xaqueca levemente forte. Eu fiquei com preguiça, não vou negar. Mas agora a gente chegou aqui no palácio e eu achei que era imperdível gravar para vocês. Esse é o palácio de Charlottenburg. A gente já mostrou mais, a gente fez um vídeo só sobre isso. Vocês podem ver clicando aqui. E eu vou aproveitar e vou encerrar esse vídeo aqui. Apesar de hoje ainda ser quinta, mas eu sei que sexta-feira não vai acontecer absolutamente nada. E como esse vídeo vai sair na sexta-feira, mesmo se acontecer, não vai dar tempo de botar no vídeo e já publicar. Então, com isso, me despeço. Se vocês gostaram desse estilo novo de vídeo, já deixa aqui nos comentários. E um beijo. Tchus!